Ficou o tempo A coisa mudou Não adianta nem voltar aqui Tranquei a porta Não abro mais E eu tô pagando pra você sumir Caiu a ficha E eu acordei E eu revirei a minha vida E eu paguei caro Até tentei Mas você só falava em despedir Agora quem tá na nossa casa Sou eu Agora quem não quer saber de nada Sou eu Agora quem tá na nossa casa Sou eu Agora quem não quer saber de nada Sou eu Eu te falei que tudo iria mudar Que nessa história Que a nuvem negra Onde iria passar Fechou o tempo Eu te falei que tudo iria mudar Que nessa história Onde iria sobrar A nuvem negra Onde iria passar Fechou o tempo Fechou o tempo A coisa mudou Não adianta nem voltar aqui Tranquei a porta Não abro mais E eu tô pagando pra você sumir Caiu a ficha E eu acordei E eu revirei a minha vida E eu paguei caro Até tentei Mas você só falava em despedida Agora quem tá na nossa casa Sou eu Agora quem não quer saber de nada Sou eu Agora quem tá na nossa casa Sou eu Agora quem não quer saber de nada Sou eu Eu te falei que tudo iria mudar Que nessa história Onde iria sobrar E a nuvem negra Onde iria passar Fechou o tempo Eu te falei que tudo iria mudar E nessa história Onde iria sobrar A nuvem negra Onde iria passar Fechou o tempo Tô aqui no bar bebendo Desliguei o celular Quero ver você me achar Quero ver você me achar Tô aqui bebendo toda Desliguei o celular Quero ver você me achar Quero ver você me achar Me liga toda hora Todo santo dia Não sai da minha cola Quer saber onde eu vou Essa criatura Parece viatura Vive fazendo ronda Pra saber onde é que eu tô 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 fora do ar Na caixa postal Hoje não me acha Nem com a federal Hoje vou sair Pra comemorar Chamei os amigos Pra beber no bar Se ela me ligar Tô fora do ar Tô aqui no bar bebendo Todos desliguei o celular Quero ver você me achar Quero ver você me achar Tô aqui bebendo Todos desliguei o celular Quero ver você me achar Quero ver você me achar Me liga toda hora Todo santo dia Não sai da minha cola Quer saber onde eu vou Essa criatura Parece viatura Vive fazendo ronda Pra saber onde é que eu tô 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 Fora Na caixa postal Hoje não me acha Nem com a federal Hoje eu vou sair Pra comemorar Chamei os amigos Pra beber no bar Se ela me ligar Tô Fora do ar Tô Aqui no bar bebendo Desliguei o celular Quero ver você me achar Quero ver você me achar Tô aqui bebendo Toda desliguei o celular Quero ver você me achar Quero ver você me achar Tô aqui no bar bebendo Desliguei o celular Quero ver você me achar Quero ver você me achar Tô aqui bebendo Toda desliguei o celular Quero ver você me achar Quero ver você me achar Tão bem reciclado e Liliane, o agito da galera Você só me atende quando terminar com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele Se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar que eu ganho o pé na bunda Você termina no domingo e volta na segunda A mesma mão que me afaga é a que me afunda A água que me mata a sede é a mesma que me luta Isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Não quero confusão, o meu coração sai e vai embora Isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Prazer, prazer, não quero mais saber Tô caindo fora É só ele telefonar que eu ganho o pé na bunda Você termina no domingo e volta na segunda A mesma mão que me afaga é a que me afunda A água que me mata a sede é a mesma que me luta Isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Não quero confusão, o meu coração sai e vai embora Isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Prazer, prazer, não quero mais saber Tô caindo fora Bof o Ciclado e Liliane, o agito da galera Deus, alucinado de saudade dela Passei a noite bebendo por ela Eu vim direto do bar pra igreja Deus, eu sei que estou cometendo um pecado Entra na sua casa embriagado Com a cabeça cheia de cerveja Eu vou virar o jogo O senhor sabe que eu sou do bem Se eu tô assim de fogo É que eu passei a noite bebendo por alguém Eu vim pedir ajuda Fazer o amor da senhor por caridade Se eu tô bebendo é pra esquecer essa saudade É só o senhor que pode me ajudar Eu vim pedir ajuda Fazer a vontade de vez pra minha vida Prometa ao senhor que largo da bebida Que nunca mais eu volto por aos pés no bar Eu vou virar o jogo O senhor sabe que eu sou do bem Se eu tô assim de fogo É que eu passei a noite bebendo por alguém É que eu passei a noite bebendo por alguém Eu vim pedir ajuda Fazer o amor da senhor por caridade Se eu tô bebendo é pra esquecer essa saudade É só o senhor que pode me ajudar Eu vim pedir ajuda Eu vim pedir ajuda Fazer a vontade de vez pra minha vida Prometa ao senhor que largo da bebida E nunca mais eu volto por aos pés no bar E nunca mais eu volto por aos pés no bar Um baby meu bem Só hoje eu relembrei o passado Um baby vem Quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh baby, baby Baby meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby vem Eu te amo como ninguém Venha que eu estou te esperando Venha que eu estou te esperando Oh baby, baby Um baby lu Até agora estou sozinho Um baby vem Um baby vem Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh baby, baby Oh baby, baby Baby meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby vem Eu te amo como ninguém Venha que eu estou tão arrependido Venha que eu estou te esperando Venha que eu estou te esperando Venha que eu estou te esperando Oh baby, baby Baby, baby Baby, baby Até agora estou sozinho Baby, baby Baby, baby Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Sou viciado sim Meu vício é vaquejada E derruba a boi da sua porta Toma gelada Sei que deixa a vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira o fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus vaquejada Cavalo, lua espora Mas antes de quarta Vai mudar na história Vai me dando frio No pé da barriga Lembra da emoção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando no chão Quando lembro do porro Vaquejada Não deixa não Sou viciado sim Meu vício é vaquejada E derruba a boi Dança a porro Toma gelada Sei que deixa a vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada E derruba a boi da sua porta Toma gelada Sei que deixa a vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou da segunda-feira Sou da segunda-feira O fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus vaquejada Carvalho Carvalho Vai fora Mas antes de guarda Vai mudando a história Vai me dando frio No pé da barriga Lembro da emoção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando no chão Quando lembro do porro Vaquejada Eu não deixo não Sou viciado sim Meu vício é vaquejada E derruba a boi da sua porta Toma gelada Sei que deixa a vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada E derruba a boi da sua porta Toma gelada Sei que deixa a vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Toma gelada Toma gelada E Liliane O agito da galera Por que você foi arrumar Pra sua vida Ninguém segura o amor Na base da briga Se desconfiava Por que não largou Não adianta chorar O leite que já derramou Ela não prestava E você sabia Se não te dava Sem alguma coisa escondia Ela errou pela traição Mas quem é triste Perde a ração E na hora da raiva Pra que você levantou a mão pra ela Era mais fácil ter largado dela E agora ela está dormindo com o outro E você dormindo nessa cela E na hora da raiva Pra que você levantou a mão pra ela Era mais fácil ter largado dela Era mais fácil ter largado dela E agora ela está dormindo com o outro E você conquistou Macho nessa cela Ela não prestava E você sabia Se não te dava Sem alguma coisa escondia Ela errou pela traição Mas quem é triste Perde a razão E na hora da raiva Pra que você levantou a mão pra ela Era mais fácil ter largado dela E agora ela está dormindo com o outro E você dormindo nessa cela E na hora da raiva Pra que você levantou a mão pra ela Era mais fácil ter largado dela E agora ela está dormindo com o outro E você com que se macho Mas você É mais fácil ter largado dela Vou e as cintas Com quem merece Apaguei as luzes do quarto, na cama, no travesseiro Fiz o cheiro fundo do lugar Deixa o raio do lugar, tá na hora, é agora Nossa música já vai tocar Não atendo o telefone, tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer e eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu vivia, tô bebendo mais Vai doer e eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu vivia, tô bebendo mais Tá doendo demais Apaguei a luz do quarto, na cama, no travesseiro Fiz o cheiro fundo do lugar Deixa o raio do lugar, tá na hora, é agora Nossa música já vai tocar Não atendo o telefone, tá online, não responde Eu aqui tão só Vai doer e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Ei, 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 boiada Houve dia mais ou menos, essa eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha vida é alegre e vê poeira no ar Tá queda em boi pesado, destrela o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Vem forrou, aperta o freio, abre a mala e solta o som Ei, ei, ei boiada, o céu, o cavalo, o banqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei boiada, o vidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, ei, ei boiada, o céu, o cavalo, o banqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei boiada, o vidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha vida é alegre e vê poeira no ar Tá queda em boi pesado, destrela o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Vem forrou, aperta o freio, abre a mala e solta o som Ei, ei, ei boiada, o céu, o cavalo, o banqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei boiada, o vidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, ei, ei boiada, o céu, o cavalo, o banqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei boiada, o vidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Eu tô na mesa de um bar, bebendo cachaça e ligando pra ela Louca, apaixonada, chorando por ela Quem não me atende nem abre a janela Eu tô na mesa de um bar, e daqui só saio quando ela atender A cerveja que eu quero beber Pra viver sem ela eu prefiro morrer Eu sou do Nordeste, sou cabra da festa e não posso negar Mas conheci alguém e caí na besteira de me apaixonar Entreguei pra ela o cavalo e a cela e a chave da porteira Em trinta segundos eu te dei meu mundo e minha vida inteira Mas talvez achando o povo, ela me abandonou Alegrando que vaqueiro é bicho sem amor Juro que não resisti ao golpe com centeiro Mas onde ela vai aprender a respeitar vaqueiro Tô na mesa de um bar, bebendo cachaça e ligando pra ela Louca, apaixonada, chorando por ela Quem não me atende nem abre a janela Eu tô na mesa de um bar, e daqui só saio quando ela atender A cerveja que eu quero beber Pra viver sem ela eu prefiro morrer Mas talvez achando o povo, ela me abandonou Alegrando que vaqueiro é bicho sem amor Quase que não resisti ao golpe com centeiro Mas onde ela vai aprender a respeitar vaqueiro Eu tô na mesa de um bar, bebendo cachaça e ligando pra ela Louca, apaixonada, chorando por ela Quem não me atende nem abre a janela Eu tô na mesa de um bar, e daqui só saio quando ela atender A cerveja que eu quero beber Pra viver sem ela eu prefiro morrer Bom dia, isso é claro, Juliane O agito da galera Cego de amor Vinte e quatro horas de exclusividade Eu tava perdido Um soldado ferido Os meus amigos me ligavam e eu não atendia E a rotina acabando com o meu dia a dia Tá difícil viver assim Essa vidinha de casal não dá pra mim Adeus, Adeus, chega cedo Joguei fora o gema de dedo A balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levanto o corpo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro A balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levanto o corpo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro Cego de amor Cego de amor Vinte e quatro horas de exclusividade Eu tava perdido Um soldado ferido E os meus amigos me ligavam e eu não atendia E a rotina acabando com o meu dia a dia Tá difícil viver assim Essa vidinha de casal não dá pra mim Adeus, 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 chega cedo Joguei fora o gema de dedo A balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levanto o corpo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro A balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levanto o corpo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz das mar E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar Engola o choro Engola o choro Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos roupa Eu gostava tanto de você Não sei por que você me abandonou Agora deve estar sofrendo Sentindo falta desse amor Não sei por que você me faz sofrer Aonde você for fala que eu vou Será que você não se lembra Das nossas noites de amor Eu vou fazer um pedido para o sol Vou escrever seu nome na areia do mar Quero ver olhando em seus olhos Você falar que não me ama Fala, fala Quero ouvir você falar que não me ama E minha cara Fala Quero ouvir você falar que não me ama Cara a cara Eu gostava tanto de você Não sei por que você me abandonou Agora deve estar sofrendo Sentindo falta desse amor Não sei por que você me abandonou 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 Aonde você for fala que eu vou Será que você não se lembra Das nossas noites de amor Eu vou fazer um pedido para o sol Vou escrever seu nome na areia do mar Quero ouvir olhando em seus olhos Você falar que não me ama Você falar que não me ama Fala, fala Quero ouvir você falar que não me ama E minha cara Fala Quero ouvir você falar que não me ama E minha cara Fala Fala Quero ouvir você falar que não me ama Cara a cara Fala Fala E Liliane, o agir da galera Todo dia a mesma coisa, todo mundo quer saber Como que andam as coisas entre eu e você E eu que não tenho força pra aceitar que eu te perdi Digo que o nosso amor não vai ter fim Ninguém consegue imaginar o meu sofrimento, o meu soforço Fala que eu e você, nós temos um do outro De dia com os amigos, num barzinho, um violão A noite o desespero, eu sou todo solidão A noite o desespero, eu sou todo solidão Sem você, sou um cara complicado Sem você, estou no caminho errado Sem você, estou no beco sem saída Sem você, sem minha vida Sem você, sou um cara complicado Sem você, estou no caminho errado Sem você, estou no beco sem saída Sem você, sem minha vida Sem você, sem minha vida Diferente não, estranho Toda uma queijada eu ganho Diferente não, estranho Toda uma queijada eu ganho Com o bebê de ciclados E Liliane, o agito da galera Meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar O boi vai rolar Diferente não, estranho Toda uma queijada eu ganho Diferente não, estranho Toda uma queijada eu ganho Meu cavalo é estranho Meu paredão é estranho Os medes é estranho O grave é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu parar Diferente não, estranho Toda uma queijada eu ganho Diferente não, estranho Toda uma queijada eu ganho Meu cavalo é estranho Meu carrão é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode falar Alô, tratador Banha aí os cavalos Que hoje tem vaquejada Eu vou pra ganhar Diferente não, estranho Toda uma queijada eu ganho Diferente não, estranho Toda uma queijada eu ganho Diferente não, estranho Toda uma queijada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e de alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim, no meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se drogue em a minha bolsura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane em a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Pelo que eu inventei de você E agora de quem é a culpa é minha por mim A roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te mostrar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela era ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo indo em volta daqui até margem Se desces outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma via outra dele Se desces outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma via outra dele Ela tentou Usar a roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te mostrar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela era ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu Eu vi pra explicar a distância do quase É tipo indo em volta daqui até margem Se desces outra de você Se desces outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma via outra dele Se desces outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma via outra dele É uma via outra dele Eu sei que muitos vão dizer Eu não sirvo pra você Sei que muitos vão tentar destruir o nosso amor Mas mesmo assim Eu sei que nós Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente Porque a gente Eu quero estar com você E não me importa o que vence os outros Mesmo que o mundo inteiro se vire contra nós E a família e os amigos se afastem de nós Mesmo assim Eu vou com você e vou até o fim Amor incondicional Eu faço o impossível Se preciso for Eu brigo com o mundo Defender esse amor Não me importa nem um pouco O que vão dizer Amor incondicional Eu faço minha loucura Se preciso for Eu brigo com o mundo Defender esse amor E não me importa nem um pouco O que vão dizer Porque amor Porque amor Porque amor Porque amor Porque amor Porque amor Amor incondicional Eu faço o impossível se preciso for Eu brigo com o mundo, defendo esse amor Não importa nem um pouco o que vão dizer Amor incondicional Eu faço o impossível se preciso for Eu brigo com o mundo, defendo esse amor Não importa nem um pouco o que vão dizer Porque amo você, meu grande amor Porque amo você, meu grande amor Porque amo você Com o bebê do teclado, Liliane, falando de amor Sinto o que tenta, sofre, chora Anda carente, loucamente, por amor Vem pra mim se entrega, leve e solto Tô te esperando, te aguardando, meu amor Oh, meu amor Tudo que passou ficou para trás Não vale a pena falar disso Lembra o que disse, não vale a pena Sofre, chora, me dá uma chance Faz amor comigo Faz amor comigo Se leva ao paraíso Paraíso, amor Paraíso, amor Paraíso, amor Com o bebê do teclado, amor Paraíso, amor Guardando o bebê do teclado, amor Guardando o bebê do teclado, amor Guardando o meu amor Faz amor Faz amor comigo Oh, meu amor Te leva ao paraíso, amor Faz amor comigo Te leva ao paraíso, amor 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 Com o bebê do teclado, amor E 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 o bebê do teclado, amor Te amei Te amo Sempre vou te amar Vou te amar Te esperei E não me cansei De te esperar Te esperar Baby 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 Baby, meu bem Baby, meu bem Baby Sem você Eu não sou ninguém Preciso de você Eu preciso, baby Preciso de você Eu preciso, baby Vem me amar Que eu estou A te esperar Vem me amar Que eu estou A te esperar Te amei Te amo Sempre vou te amar Vou te amar Te esperei E não me cansei De te esperar Te esperar Te esperar Te esperar Babe Baby Baby, meu bem Baby, meu bem Baby Sem você Eu não sou ninguém Preciso de você, que eu preciso, baby Preciso de você, que eu preciso, baby Vem me amar, que eu estou a te esperar Vem me amar, que eu estou a te esperar